Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese. Hoje eu continuo com a série PNA e hoje falaremos sobre fluência e leitura. Nesse vídeo, eu vou falar brevemente sobre fluência, porque eu já tenho outros vídeos sobre esse assunto aqui no meu canal. Então, se você for no meu curso de alfabetização, procure essa playlist. É a aula 18, onde eu tenho um vídeo lá bem detalhado na questão da fluência, tá bom? Mas hoje eu vou discutir com vocês por que a PNA traz essa habilidade. Bom, a fluência é a habilidade de ler um texto com precisão, rapidez e prosódia. E o que isso significa, né? Uma leitura precisa é aquela onde você bate os olhos no texto e consegue extrair a fonologia e o significado das palavras de uma forma bem rápida. A rapidez da leitura é importante, porque aquela leitura lenta ela indica um leitor que não está entendendo muito o que ele lê. E a prosódia significa ler com ritmo, com entonação, com expressão. Então, as crianças precisam aprender a respeitar os sinais de pontuação, a entender o sentido das frases para poder ler com a prosódia apropriada e entender o verdadeiro significado daquilo que eles estão lendo. A fluência tem recebido muita atenção nas pesquisas da área da ciência cognitiva já há muitos anos. E aquele relatório que eu estou sempre falando aqui, que é o National Reading Panel, publicado no ano 2000 nos Estados Unidos, apontou a fluência como uma das cinco principais habilidades para o desenvolvimento da leitura. Desde então, a fluência tem sido muito estudada nas pesquisas, principalmente internacionais. A gente ainda tem pouca pesquisa falando sobre fluência no Brasil, mas vem crescendo o número de pessoas interessadas em entender como a fluência se relaciona com a compreensão e como a fluência ajuda no desenvolvimento da leitura. Muitos pesquisadores dizem que a fluência é uma ponte entre o reconhecimento das palavras e a compreensão. Então, quando você bate o olho nas palavras e consegue extrair significado lendo de forma rápida e, do outro lado, a compreensão. O que liga essa decodificação com a compreensão é a fluência. Então, uma boa fluência, saber atravessar, fazer esse percurso é o que vai tornar de você um bom leitor. E aí, no meu vídeo lá do curso de alfabetização, aula 18, eu vou explicar direitinho para vocês todos os componentes da fluência. Então, volta naquele vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês. E hoje eu quero focar um pouco mais no que a gente pode fazer para trabalhar a fluência na escola. Então, desde os últimos anos do ensino infantil até os primeiros anos do ensino fundamental. Então, é importante nós lermos todos os dias. Isso eu tenho falado para vocês aqui em quase todas as aulas. O professor como modelo de leitura. Você precisa ler para as suas crianças. Leia com entonação, leia com prosódia, leia todos os dias, porque é o seu modelo que vai mostrar para as crianças como elas precisam ler também. E também permita que as crianças leiam. Traga gibis, traga livros. Mesmo que eles ainda não leiam fluentemente, é importante que eles tenham essa prática. Então, você precisa disponibilizar os materiais para a criança. Mas também não adianta você trazer livros complexos, com textos muito grandes. As crianças pequenas, elas precisam de materiais mais fáceis. Então, os livros precisam conter muitas ilustrações e poucas palavras. E conforme a criança for crescendo, conforme ela for desenvolvendo a habilidade de leitura dela, é que ela vai pegar os livros mais complexos. Isso é importante para quê? Para que a criança desenvolva essa habilidade de decodificar. É importante que ela tenha a oportunidade de ler um livro fácil e cometer poucos ou quase nenhum erro. Isso vai melhorar também a compreensão dela e vai ajudar na fluência, claro. Uma boa maneira de praticar a fluência com as crianças é a leitura repetida. Então, coloca lá na lousa uma pequena frase e leia várias vezes com eles. Então, você pode colocar uma frase assim. Ontem eu fui na escola e joguei bola com os meus amigos. Então, coloca a frase e ajuda as crianças a decodificar. Ontem eu fui na escola... Agora, vamos acelerar. Ontem eu fui na escola... Vamos lá, gente. Ontem eu fui na escola e joguei bola com os meus amigos. Depois vocês podem também colocar um ponto de exclamação, um ponto de interrogação e mudar o sentido dessas frases. Já começando a mostrar para as crianças como os sinais de pontuação afetam o sentido que você dá para a leitura. Tem um tipo de leitura que a gente chama leitura de eco ou leitura emparelhada. É aquele onde as crianças precisam seguir o seu modelo. Então, você vai lendo o livro e pede para as crianças repetirem. Então, o livrinho... Vamos supor que o livrinho começa. O macaco subiu na árvore. Vamos lá, crianças, repitam comigo. O macaco subiu na árvore. Agora, lá. Depois, ele encontrou um cacho de banana. Depois, ele encontrou... Então, você vai fazendo as crianças repetirem tudo o que você lê para elas, tá? Tem algumas frases que vão ser maiores. Se necessário, repita. Mas é importante que sim, que haja sim essa leitura de eco diariamente também na sala de aula. Não precisa ser algo muito grande, gente. Pode ser, sendo que ela é o livro inteiro, leia algumas frases. Mas pratique esse tipo de leitura com as crianças. É através dessa leitura de frases, dessa leitura emparelhada, que as crianças vão aprender a ler com ritmo, com expressão, com prosódia. Vão aprender a ler os sinais de pontuação. E é o seu exemplo. Lá no começo, é o seu exemplo que vai mostrar para eles como é importante ler. Também tem algumas outras atividades que você pode fazer. Por exemplo, um teatro. Você pode fazer o teatro de fantoches. Traga alguns fantoches para a sala de aula. Invente fala para os personagens. Deixe as crianças brincarem com esses fantoches. Deixe eles criarem as falas. E também você pode fazer um teatro. Por exemplo, vamos trabalhar a história da Chapeuzinho Vermelho. E você está trabalhando palavras e compreensão. Trabalha isso em todas as facetas da leitura, tá? É importante sempre trabalhar com tudo junto. E aí você vai aproveitar para trabalhar a fluência. O teatro é uma excelente atividade para desenvolver a fluência na fala e, consequentemente, a fluência na leitura. Também você pode trabalhar com trava-línguas e, adivinha, as crianças adoram brincar com os trava-línguas. Então, é uma atividade legal, sim, trazer para a sala de aula. E as adivinhas é muito bacana. Para quê? Para você trabalhar a prosódia. Porque tem muito ponto, muito diálogo. E é importante deixar isso muito evidente na sua fala, na hora que você está lendo. E fazer com que as crianças também usem esses mecanismos para dar sentido na adivinha que eles estão lendo ou repetindo. Tem uma atividade bem legal que a gente faz principalmente para os pequenininhos, tá? 5, 6, 7 anos, que é a nomeação de letras e objetos. Essa atividade é legal porque a nomeação rápida de objetos ou letras, ela está vinculada com a fluência e leitura. Então, você coloca lá fichinhas com diversas letras e peça para as crianças lerem uma vez. Então, W, Z, J, S, P, A, Q. Então, vamos lá. De novo, mais rápido. W, Z, J, S, P, A, Q. De novo, mais rápido. Então, deixe as crianças acelerarem um pouco essa leitura. E a mesma coisa você vai fazer com objetos. Olha, o que a gente tem aqui? Vai pedindo para as crianças repetirem a V, o objeto, falar o nome, repetir isso cada vez mais rápido. Você também pode ter os mesmos cartõezinhos com frases, com pequenas frases. Essas são as frases que as crianças podem pegar um chaveirinho desse e trabalhar com ele todos os dias. Aqui as escritas estão em inglês porque foi a única figura que eu encontrei, mas vamos substituir as palavras, as frases. Então, macaco começa com M e aí você coloca uma bolinha embaixo de cada palavra. Então, macaco começa com M. Coloca uma figura de um macaco. Eu tenho uma luva vermelha. Coloca uma foto de uma luva vermelha. E você fabrica esses cartões e deixa na sala de aula para que as crianças tenham... Por exemplo, você pode instituir 20 minutos diários de leitura de fichas. E as crianças vão lá, mexem nas fichas e começam a ler. Eles adoram fazer atividades repetidas como essa, porque cada vez eles vão ficando melhores. Eles gostam bastante, vale a pena você fazer umas fichas e deixar lá numa caixinha na sua sala de aula. E uma outra atividade também muito legal é a atividade para a gente trabalhar a velocidade de leitura. Você pode colocar as frases dentro de uma pirâmide e pedir para que a criança leia assim. É claro que as crianças que estão começando a se alfabetizar, elas têm o processo de decodificação mais lento. Então, provavelmente, eles vão fazer como? Eu... Bora embaixo. Eu gosto... Eu gosto de... Mas aí você pede para ler três, quatro vezes, porque vocês vão ver que eles vão começar a memorizar. E é importante que haja essa memorização entre a fonologia e a escrita. E existe uma teoria na psicologia cognitiva da leitura, elaborada por uma pesquisadora chamada Linear Eri, onde ela vai falar exatamente sobre isso. Quanto mais a gente lê uma palavra, mais as conexões vão sendo formadas entre a fonologia e a escrita, né? E o significado também. Então, você vai... No começo, a gente precisa ler... A gente lê as palavras com mais esforço, porque você não conhece ainda. Você precisa atribuir um fonema para cada letra e atribuir também o significado. Mas conforme você vai vendo a escrita de uma palavra, por muitas vezes, é como se você tivesse um dicionário na sua cabeça e aquela palavra vai ser armazenada. Então, a próxima vez que você bater o olho, ela já está lá no seu dicionário mental. Você não precisa mais decodificar ou buscar o significado. Sua memória vai trazer, tá? Então, aquilo vai ser muito rápido. É importante que atividades como essa sejam realizadas, porque as crianças, primeiro, desenvolvem a velocidade, e, segundo, tenham cada vez mais conhecimento das palavras que eles encontram. E é isso, pessoal. Passei bem rapidinho pela questão da fluência, porque eu falo muito já sobre isso nos meus vídeos. Se você gostou, deixe o seu joinha e eu vejo vocês no último vídeo que eu vou falar sobre PNA, a questão da produção escrita. Beijo, tchau!